Fala das vantagens e desvantagens de fundos DI simples, posso falar, tá? Quando você vai investir a sua reserva de liquidez, o que eu chamo de reserva de liquidez, você pode chamar de reserva de emergência, você pode chamar de colchão de segurança, você pode chamar de colchão de... o que você quiser, tá? O que importa é, o que é essa reserva de liquidez? É um valor que você vai investir para emergências. Então o seu primeiro foco aqui não é rentabilidade, não é. Na real, tanto faz a rentabilidade que você tiver. Vai ser a maior possível desde que você tenha duas coisas. Segurança, ou seja, não tenha risco de perder esse dinheiro. E liquidez, alta liquidez, ou seja, você consiga resgatar esse valor a qualquer momento, já que você, o seu principal objetivo é usar esse valor para emergências, para urgências. E basicamente não tem como aparecer um câncer se você precisar de um medicamento. Na hora você dizer, ó, daqui 30 dias, estou investindo num fundo multimercado. Será que dá para pagar daqui 30 dias? Óbvio que não. Então você precisa ter esse valor para resgatar a qualquer momento. Aí tem vários investimentos possíveis, tá? Tem um ETF chamado LFTS11, na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Tem o Tesouro Selic. E a terceira possibilidade seriam fundos DI simples, fundos DI do tipo simples com taxa zero, tá? Uma estratégia de captação de clientes que muitas corretoras usam. Essa é a forma que eu prefiro para a reserva de liquidez. Por quê? O que é um fundo DI do tipo simples, tá? Tipo simples é uma categoria de fundos de investimento que obriga os gestores a pegar e investir pelo menos 80% do patrimônio do fundo em títulos públicos federais. Ou seja, não vai estar dinheiro sendo emprestado para empresas. Essas empresas aí que você está vendo, essa crise de crédito no Brasil, essas empresas entrando em recuperação judicial, não pagando mais suas dívidas, se você se ferrando. Como por exemplo, lá teve o caso do Nubank, né? Tinha o fundo de reserva de emergência do Nubank que tinha debêntures, se eu não me engano, das americanas. Então não tem esse negócio aí. Pelo menos, por lei, 80% do valor investido no fundo tem que estar investido em títulos públicos federais. Eu ainda gosto dos fundos DI do tipo simples que no seu regulamento eles colocam e estabelecem que na política de investimento deles, eles vão investir pelo menos 95% em títulos públicos federais e especificamente no Tesouro Selic, que é um tipo de título público mais conservador, é o investimento mais seguro que existe no país, se chama Tesouro Selic. Não é a poupança nem de longe, tá? E aí o que acontece? Quando você investe num fundo DI do tipo simples com taxa zero, você tem uma grande vantagem, né? Se você investisse no Tesouro Direto, você teria que pagar uma taxa de 0,2% ao ano. Se você investe num fundo DI do tipo simples com taxa zero, qual é a sua taxa? Zero. E como é que a corretora consegue cobrar essa taxa zero, ou consegue isentar essa taxa? Porque existem dois tipos de mercado, tá? No investimento em títulos públicos. Existe um mercado pra pessoa física, ou seja, pra gente, pessoas com CPFs, certo? Que é o Tesouro Direto. É um programa específico pra pessoas físicas emprestarem dinheiro pro governo federal e serem remunerados por isso. E tem um outro mercado, que é o mercado secundário, que é o mercado acessado por CNPJ, por pessoa jurídica, certo? No Tesouro Direto, você tem a B3, a nossa Bolsa de Valores, intermediando toda a parte computacional, servidor, fazendo toda a intermediação tecnológica. E a custódia. E a custódia. Você acha que o seu dinheiro fica com o governo? Não, fica com a Bolsa. Tem um setor da Bolsa que é responsável pela custódia desses títulos. Então, essa custódia é feita pela B3, pela nossa Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores cobra essa taxa de 0,2%. Então, você não paga esse 0,2% pro governo. Você paga pra Bolsa, tá? Mesmo investindo em renda fixa. Sei que pode ficar um pouco confuso, mas é assim que é. Quando você investe pelo mercado secundário, o mercado do CNPJ, não é a Bolsa que faz esse processo e por isso não há essa cobrança de 0,2% ao ano. E aí, como é custo 0 pra eles, eles repassam o custo 0 pro cliente. Eles só vão ter o custo com o pessoal ali, mas é uma estratégia de captação de clientes que eles fazem. Então, eu prefiro... Acaba que se você comparar a rentabilidade, a rentabilidade do fundo DI simples com taxa 0 tende a ser um pouquinho maior que a rentabilidade do Tesouro Selic. Mas eu, honestamente, não me importo muito com rentabilidade. Nesse valor da reserva de liquidez, da reserva de emergência, tá? Porque é um valor que o meu foco é segurança e liquidez. Eu tenho a mesma segurança do Tesouro Direto, por quê? Ele investe no Tesouro Direto. E eu tenho mais liquidez. Aqui está a grande vantagem. Quando eu invisto, por exemplo, num Tesouro Selic, no título público federal, no investimento mais conservador que existe no país, se eu fizer um pedido pra resgatar o meu valor investido até a 1 hora da tarde, até as 13 horas, o que acontece? No mesmo dia entra o valor na minha conta. Se eu invisto num fundo DI simples com taxa 0, eu posso pedir até 15 horas, até 16 horas o resgate, que no mesmo dia caia o valor da minha conta. Então, eu ganho um pouco mais de liquidez, ganho um pouquinho mais de rentabilidade, tenho mais ou menos o mesmo nível de segurança, passo pela mesma tributação. Então, eu prefiro o fundo DI simples com taxa 0, mas, honestamente, sinceramente, tanto faz. Se você escolher o Tesouro Selic ou o fundo DI simples com taxa 0, eu prefiro esse veículo de investimento mais otimizado, mas não vai mudar a sua vida escolher um ou outro, tá bom?